Eu tenho muito medo porque a minha menina já deu a dengue três vezes, ele já deu uma vez, então eu tenho muito cuidado. Em Aparecida, quase todo mundo passa por isso ou conhece alguém com dengue. Apesar do ano ter terminado com pouco mais de 9 mil casos, número parecido com o de 2020, a diferença são as suspeitas de morte. A Secretaria Municipal de Saúde investiga 7 de novembro de 2021 até a primeira semana de 2022. As vítimas são de idades entre 8 meses a 73 anos de idade. Em Aparecida, 10 bairros são recordistas em casos de dengue. Alguns merecem mais destaque, como Tiradentes, Colina Azul, Independência, Mansões. O que todos têm em comum? Gente que joga lixo que acumula água em local inadequado. Um exemplo está aqui na frente desta empresa. Aqui é uma verdadeira maternidade do mosquito da dengue. Tem plástico, isopor, vidro, tudo o que acumula água. Em poucos dias daqui saíram milhares de mosquitos. Veja o ranking. Jardim Tiradentes com 430 casos, Colina Azul com 405, Setor Buriti Sereno 373, Independência Mansões 235, Setor Garavelo 188, Bairro Independência Mansões 177, Jardim Olímpico 160, Parque das Nações 146, Madre Germana e Cidade Vera Cruz 1, com 139 casos cada. A Prefeitura tem feito ações educativas, visitas nos domicílios, mas as pessoas continuam se descuidando. E não é só nas casas e lotes baldios. Nos comércios, se encontra lixo acumulado, água parada, calhas entupidas. Além de acabar com os criadouros, é preciso ficar atento à gravidade da doença. Dengue de sinal de alarme, apresenta mal-estar persistente, contínuo, como por exemplo dor abdominal. É hora de buscar ajuda médica. A pior é a grave, com queda de pressão, sangramentos. Situação que deve ser evitada com tratamento no início. A Secretaria de Saúde de Aparecida diz que no telefone 0800 646 1590 é marcada uma consulta específica. A gente orienta a procurar as unidades 24 horas, a população ficar atenta quanto aos sinais de alarme, dor abdominal, vômito persistente. E tem também o telemedicina, que pode estar ligando para marcar consulta. ... A Secretaria de Saúde de Aparecida...